Olha que ambiente, Sérgio, que ambiente fabuloso. Ambiente, mamãe, que você vai encontrar aqui na Kids for Baby, certo? Certo. Num preço especial, tem cômoda alta. Tudo especial, móveis especial, qualidade especial, preço especial. É mesmo? Com 10% de desconto à vista. Pode fazer a venda programada. Como funciona a venda programada? Você não precisa, você tem uma previsão aí de 2, 3 ou até 4 meses e você faz a sua compra aqui na Kids for Baby, tem 10% de desconto. Quer dizer, o preço à vista dividido em 4 vezes, faz jus. Faz jus ao desconto, a qualidade e ao parcelamento. E o preço que é especial, né? Vamos arrebentar a boca do balão essa semana? Vamos. Na hora certa? Vamos. Vamos mesmo, Sérgio. Na hora certa de comprar móveis na Kids for Baby. Então vamos falar desse berço aqui que é padrão americano. Que vira minicama em qualquer acabamento. Pode ser em mogna, uma fin, laca ou qualquer cor aqui da... Qualquer dessas cores de pátina por apenas R$336,00. Preço de atacado. Repita. Apenas R$336,00. Em 4 vezes? Exatamente. A vista dá 10% de desconto? Exatamente. Tá bom, vem pra cá que eu quero te mostrar. Essa cômoda aqui, olha, corrediça. São, olha, 5 gavetas. É segura, muito segura e o preço especial. Também pode ser em qualquer... R$396,00 em qualquer dos meus acabamentos para fazer conjunto. Repete o preço, põe aí. R$396,00. R$396,00 de segunda, a sexta das 10h às 20h, sábado das 10h às 19h, no domingo do meio-dia às 18h, na Avenida Carinais 404, em Moema. O telefone é o 533-5546. Teodoro Sampaio, 1223 Jardim. Seu telefone é o 282-4598. Em Alcântara Machado, 2940, na Moca. O telefone é o 6692-9505. Chama o pessoal pra vir pra hora certa. Vem fazer o melhor negócio. Kids for Baby. Vem fazer o melhor negócio.